eu conheci o Osmar de Oliveira durante a faculdade e eu tive uma coisa interessante como eu me tornei o presidente da atlética você tinha atlética e o diretório acadêmico e eu era presidente da atlética e você sendo presidente da atlética você ficava muito envolvido com o esporte o que seria presidente da atlética doutor? atlética é a área esportiva do diretório acadêmico onde se disputava as intermédia os jogos que você tinha entre faculdades e ali lógico, tem algumas aulas que você tinha que dar uma enforcadinha porque não tinha jeito e tinha um professor de epidemiologia na época como as vezes eu enforcava a aula dele e um dia ele me chamou e falou assim olha, você vai ter que me fazer um um trabalho sobre a epidemiologia dos acidentes de esporte falei, pô pra todos os outros grupos ele tinha dado tuberculose, diabetes pra mim, acidente de esporte o que que eu vou escrever sobre isso? ele falou, olha, se você não fizer você e os 10 que participam do seu grupo porque o grupo era dividido em 11 vocês vão ter zero bom, os caras que estavam comigo no grupo o cara era alucinado ele falou, pô, meu você ferrou a gente tá bom e aí você vê como que é a vida, né? eu tinha uma reunião nesse dia, à noite com a educação física do Náutico que era uma faculdade de educação física e o presidente da Atlética era um antigo goleiro chamado Paulo Sérgio Paulo Rogério esse Paulo Rogério foi um atleta que ele teve um problema cardíaco durante um jogo e o Osmar de Oliveira tinha feito respiração boca a boca nele salvou a vida dele e aquilo ficou bem famoso acho que vocês não eram nem nascidos não eram crianças e aí eu conversando com ele ele falou, pô, liga pro Osmar de Oliveira falei, mano, não tenho o telefone do Adorno ele falou, eu te dou aí ele me deu o telefone do consultório do Osmar liguei pro Osmar de Oliveira aí todo mundo vai entender quem era o Osmar de Oliveira quem era não quem é o Osmar de Oliveira que lá em cima ele deve estar fazendo várias bondades já fez do bem só do bem e aí eu liguei pra ele e falei, ah, aqui eu sou estudante de medicina assim, 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 assim ele falou, não, não tem problema vem aqui em casa que a gente resolve até assustei, pô Osmar de Oliveira famoso o cara me chamou sem me conhecer pra ir na casa dele pra ir na casa dele pra ir na casa dele aí eu fui na casa dele ali nas perdizes passaram três dias marquei com ele cheguei lá na hora do almoço que ele tinha pedido pra ir na hora do almoço ele tinha dez empregos e um dos empregos ele era ali perto da casa dele e almoçava em casa aí eu fui toquei a campainha do prédio a Bete, esposa dele pediu pra eu subir eu subi ele tava lá Osmar pô, sabe que você vê aquela filha pô, Osmar de Oliveira pro estudante de medicina foi fantástico ele falou, nossa, você já almoçou? eu falei, não, então você tem que comer comigo eu lembro até hoje ele adorava arroz, feijão batata frita e um bife e aí eu fiquei lá tímido, né? pô, tô na frente do homem ele falou, mas o que você quer? eu quero isso, isso, isso eu falei, não tem problema não eu te faço trabalho e eu vou dar aula pra você lá ainda eu falei, como você vai? ele falou, não, eu mesmo vou apresentar o trabalho eu gostei de você desse jeito e aí eu voltei tá feito o trabalho e aí eu espalhei na faculdade Osmar de Oliveira bom, era uma aula que era pra ter 30 estudantes tinha mais de 200 pessoas no anfiteatro pra ver o Osmar de Oliveira e ali eu ganhei o 10 e o Osmar gostou de mim e aí o Osmar começou aquela época que você podia me utilizar em algumas seleções seleções de basquete jogos abertos do interior que eu ia como um acadêmico eu ia como um tipo de um médico pra ver primeiro o Socorro e aí começou a minha relação com Osmar de Oliveira mas por algum clube não simples unicamente pelo evento aí pelos eventos ainda pelos eventos ainda não disse o Corinthians, por exemplo pera um pouquinho aí eu me formei certo comecei já a fazer a residência de ortopedia só que eu comecei fazendo e depois vinha a formatura e eu começando fazendo então aí o Osmar foi na minha formatura chegou lá na minha formatura ele chegou pra mim e falou ó, tem um presente pra você segunda-feira você começa na portuguesa do esporte olha, olha que coisa tá sem médico lá eu te coloquei lá aí eu fui trabalhar na portuguesa nove meses comecei com o Urubatão como treinador nossa bela escola e depois no Urubatão veio o Oswaldo Brandão meu Deus o time até na época era muito bom sempre teve time Renéias Wilson Carrasco o Iucinho era o Dentinho o Tata que foi auxiliar do Burici do Burici o Moacir era um goleiraço da Ponte Preta Mendes Isidoro caraca ali eu fui aprendendo até que o Corinthians me convidou e eu peguei e fui pro Corinthians e eu peguei